A gente já tem aqui dois leões fazendo a segurança da sede. Eu quero ver se você consegue adivinhar mais pra frente. Eu vou falar de onde é esse leão. Coloca aí nos comentários se você consegue adivinhar originalmente de onde que eram. Você vê que está ali, Massacarrara, 1907. Olha que bacana. Tem ideia? Fazendasantigas.com Nossa loja oficial. A loja que vai entrar pra história. Embarque comigo nessa viagem e venha conhecer essas e outras lindas fazendas pelo nosso Brasil. Me mande uma mensagem no WhatsApp pra você saber mais detalhes. O link está aqui na descrição. Aí pessoal, hoje você está na Fazenda São Geraldo. Uma fazenda de aproximadamente 1940. Eu tive o prazer de poder dar uma voltinha a cavalo. Vocês sabem que sempre que tem um cavalinho eu tento dar uma voltinha. E eu vou apresentar essa fazenda pra vocês. Ela tem muita coisa bacana e o principal aqui dessa fazenda. A gente está aqui no berço do Zebu. É conhecido como a capital do Zebu. Não essa fazenda especificamente. O Beraba. Mas essa fazenda aqui é um berço disso. E eu vou mostrar pra vocês que tem um figurão que infelizmente já é falecido. Mas que é o responsável disso tudo. Inclusive uma pessoa que foi o precursor aí de muita inovação nesse setor aí, tá? Que foi o responsável de fazer muita coisa dar certo aí nesse ramo. Então vai ser bacana poder mostrar essa fazenda aí. E tem os currais ainda original. Nós vamos mostrar pra vocês. Dá uma olhadinha lá. Esses currais ainda são originais ainda. Tanto um, tanto outro. Você vê que a fachada do casarão também. Claro que sofreu algumas modificações. Mas é uma fazenda muito bacana. E eu vou poder apresentá-la pra vocês. Nós vamos conhecer aqui uma das proprietárias. Porque essa fazenda pertence aos irmãos. Mas uma das proprietárias a gente vai conhecer aqui. E ela vai apresentar também um pouquinho aí pra gente. Então vamos embora pro vídeo. Tem muita coisa bacana pra mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, eu sou Dulce Helena Adriano Franco, filha de Mário de Almeida Franco e Olésia Adriano de Almeida Franco. Estamos aqui em Uberaba, capital do Zebu, no Triângulo Mineiro. E numa fazenda pertencente à família, desde 1930 e poucos, 40. Somos hoje quatro irmãos. E o meu irmão caçula faleceu há pouco tempo e ele foi assim quem substituiu o papai na continuidade aqui na fazenda. Os outros irmãos são também participantes. Mas o Mário Júnior, que continuou, que continuou que tem o nome do meu pai, era o caçula, com o gado. Estamos aqui diante da sede da fazenda São Geraldo, pertencente hoje a meus irmãos e a mim, os quais eu já mencionei. Dando continuidade à tradição do meu pai de criação de gado P.O. das raças, hoje, Guzerá e Melória, com mais de 80 anos de história. Estamos aqui na presença de Paulo Vitor das Fazendas Antigas e gostaria de convidá-los para dar um passeio pela fazenda ao longo da história. Vocês vão conhecer um pouco da nossa história e espero que apreciem. Tchau, tchau. Música Aqui nessa fazenda, a gente identifica um estilo um pouco diferente. É o estilo Art Deco, ou conhecido também como Só Deco. O Art Deco foi uma evolução do arte no voo. A gente vê essa referência porque a fazenda, primeiro que ela é, desse período que estava em alta. Na verdade, ele se iniciou um pouco antes, de 1910, por aí. Mas o período que explodiu na Europa, vamos dizer assim, até nos Estados Unidos também, 1920, foi até 1930, 1939. Então, a gente fala de um período que essa fazenda começou praticamente a ser construída em torno de 1930. Então, a proprietária não sabe precisar exatamente isso, mas foi ali em 1930, 1935, com certeza finalizando ali por perto de 1940, porque tem benfeitorias e o casarão também, um casarão amplo. É até bem bacana de mostrar essas referências do Art Deco. Se você for ver, você vê ali um detalhe interessante, são os arcos ali que você tem na varanda. Eu falo interessante porque eu vou em outras fazendas que não tem, mas o período você já consegue direcionar essa arquitetura. Muitas vezes, pessoal, acontece da gente ver uma vegetação grande na frente das fachadas da fazenda e aí você não consegue ver muito bem os detalhes. Mas se você for reparar mais de perto, você vai ver uma sacadinha bem charmosa atrás e aqui em cima. Olha que bonita! Isso tudo fazendo essa referência aí a essa arte Deco, que é o Deco, né? São estilos arquitetônicos. Você teve ali o seu apogeu, vamos dizer assim, em 1920, 1930. E aí você começou a ver um declínio dele lá em 1935, 1939. Mas o importante é que essa fazenda, ela teve a sua construção nesse período. Então é muito bacana de você conseguir ver isso porque a gente vai em fazendas com estilo neoclássico e aqueles sobrados, tem vários estilos e hoje a gente está tendo a oportunidade de ver essa diferente, essa combinação aí de estilos que é muito bacana. O pico da popularidade desse estilo foi na Europa e a gente teve isso daí até uns anos conhecidos como os Felizes, anos 20. E isso continuou fortemente, foi para os Estados Unidos e a gente teve influência no mundo inteiro, vamos falar assim, desse período. Embora, nessa época, muitos movimentos de design tivessem raízes e intenções filosóficas, políticas e o Arte Deco, ao contrário, ele foi meramente decorativo. Olha que bacana esse acabamento dos telhados lá em cima, pessoal. Uma fachada, olha que legal. Está vendo aí que bacana? A gente já tem aqui dois leões fazendo a segurança da sede. Eu quero ver se você consegue adivinhar mais para frente, eu vou falar de onde é esse leão. Coloca aí nos comentários se você consegue adivinhar originalmente de onde que eram. Você vê que está ali, Massacarrara, 1907. Olha que bacana. Tem ideia? Vocês não têm ideia do tamanho disso aqui, gente. Olha só, vou botar minha mão do lado da mão dele. Olha isso. Olha. Vê se você consegue ter noção. Olha aqui. Pessoal, esse nome, Arte Deco, ele teve a sua origem lá em Paris, em 1925, numa exposição que foi famosa na época e trouxe esse nome e isso popularizou mundialmente e aqui no Brasil não podia ser diferente. Uma coisa que aconteceu muito no Brasil é que os nobres ou as pessoas que tinham posses, que eram viajadas e viam esses estilos, traziam para cá e queriam fazer algo parecido da época, o que tinha de mais moderno na época, mais imponente. Então você vê fazendas em diferentes regiões do Brasil, cada uma ao seu estilo, você vê sim peculiaridades em cada uma, mas você também percebe essas influências que estavam fortes no mundo, trazendo aí, influenciando essas arquiteturas aqui no Brasil. Então é bacana. E está aí mais um exemplar do Deco. Olha aí. Aí pessoal. Está aqui alguns exemplares, né? Dessa raça especial que é o Guzerá. Olha que lindo, pessoal, que é essa genética, hein? Olha que gado especial. Olha isso. Parece uma pintura, né? Esse aí é o Guzerá. Tem alguns gados aqui, né? No curral. Olha aí. Todo cantinho que você olha aqui é bonito, cara. Olha isso. Ali você vê MF, né? Mário Franco. Muito bacana. Quando você está passando, você vê aquele telhado lá, pintado. Muito legal. É um gado bonito, né? Parece desenhado. Pessoal, olha aí. Bezerrada de seis, sete meses. Guzerá. Dupla pitidão. Não é isso? É corte e leite, né? Aí, que bacana. Olha que bezerradinha bonita. Isso aí, ó. Fazenda São Geraldo. E aí, ó. E aí, ó. Se inscreva no canal. 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 Mário de Almeida Franco. O Mário de Almeida Franco, pessoal, ele foi essa referência. Começou pequeno. Ele foi essa referência. E o bacana é que ele levou isso para outros países. Então, você tem aí México, Colômbia, Venezuela, ele levou essa genética, que ele fez essa seleção, esse melhoramento, para outros países também. E o bacana é que você já vê aqui no meio da sala, já tem uma cabeça de um touro de referência, um importado. Olha os pais também campeões de um touro, olha os pais também campeões de uma genética espetacular. E isso aí puxa, e isso aí puxa outras coisas que ele, como um visionário, que era o Mário de Almeida Franco, ele como esse visionário, ele tinha a vontade de sempre estar evoluindo. E olha que bacana, que eles fizeram uma homenagem para ele, de um gado, olha aquele, tipo uma mandala, né? Olha ali, que bacana. Ele importou um gado para o México e eles, esse disco aí é de chifre de guzerá e alpaca. E aquele no meio ali, MF, é a marca dele, que é Mário Franco. Mário de Almeida Franco, mas tem esse MF. Então, olha que bacana. Aqui você vê as amizades dele, que ele tinha com os presidentes. Ele teve uma importância, apesar dele não ser um político, ele teve uma importância política. Então, você vê aqui o quadro antigo do Getúlio Vargas. Aqui, olha, aqui tem um livro muito bacana, que tem, mostra assinaturas de quem passou pela fazenda. A gente deixou a nossa marca aqui, né? Mas aqui são muitas assinaturas, mas eu vou mostrar algumas para vocês, que eles mesmos já deixam marcados, né? A gente tem aqui, Fazenda São Geraldo, 77, Chico Xavier. Porque o proprietário, ele era muito para essa parte da espiritualidade. Então, ele teve, hoje tem até um museu aqui do Chico Xavier. E ele teve uma importância nesse cenário aí, né? Por ele ter vindo para cá. Aqui, olha, visita do excelentíssimo senhor, presidente da República, João Figueiredo. Olha que bacana. E não para por aí, não. Se eu abrir aqui, eu teria várias outras assinaturas de pessoas que passaram por aqui e que tiveram relevância nacional, né? Olha, um beijo. Largaram o ácido, um beijo na foda. 84, está vendo? Vamos ver a primeira assinatura aqui, a data, que isso é legal, ó. 75. Olha que bacana. Aqui, ó. A gente tem isso aqui tudo troféu, pessoal. A família tem mais fazendas, não é só essa fazenda. É realmente uma referência do Zebu, né? E nós estamos em Uberaba, que é conhecido como a capital mesmo desse gado, né? Aqui, ó, a gente tem fotos com várias celebridades aí do mundo político. Tem Fernando Henrique, Aécio, o Bush e mais Fernando Henrique, Getúlio, Juscelino Kubitschek. Olha aí que bacana. Aqui são os filhos dele, né? Aqui, ó, João Figueiredo. Olha que bacana. Pra cá a gente tem mais, mais troféu. Olha o chão que bonito, pessoal. Olha que coisa. Isso aqui é original, olha que mobília. Já pra fazer a exposição aí dos troféus. Você vai ver aí as bandeiras na janela. Olha que bacana. Aqui tem um detalhe interessante que eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui foi o Palácio Monroi. Esse aqui foi o Senado, pessoal. Olha isso aqui. Isso foi o Senado. Repara bem que tem dois leões aqui na frente. Olha aqui. Dois leões. Anjos, ornamentos diversos. Olha aqui, ó. Anjos. Anjos, olha aqui. Essa belezura aqui foi demolida. Isso é Rio de Janeiro. Foi demolida. E eles conseguiram arrematar e trazer pra propriedade esses leões que eu mostrei aí na frente. Aqui tem uma foto dos leões, né? Vindo pra cá. Olha que bacana. Tantos leões, tanto anjo. Aqui tá só os leões, mas trouxeram anjo. Olha ali que bacana. Ali você consegue ver, ó. O Palácio. Olha esse aí que legal. O Palácio Monroi, ele foi uma edificação eclética que era localizado na Cinelândia, no centro da cidade brasileira do Rio de Janeiro, né? Ela abrigou o Senado Federal entre 1925 e 1960. Embora ele era considerado pequeno, com 1.700 metros quadrados de área construída, né? Ele era considerado pequeno pra essa função, né? E ele tem uma história interessante porque ele foi projetado pra ser o pavilhão do Brasil na Exposição Universal de 1904, que foi lá em St. Louis, nos Estados Unidos da América, né? Isso em 1903. E quando isso tudo finalizou lá, ele foi desmontado no final desse evento e foi doado aí toda essa estrutura aí pro Brasil, vindo a ser remontado na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil aí, né? E pra sediar a terceira conferência pan-americana. O barão do Rio Branco, por sugestão de Joaquim Nabuco, propôs que o Palácio St. Louis, como ele tinha sido conhecido antes, fosse dado o nome de Palácio Monroi, em homenagem ao presidente norte-americano James Monroi. O detalhe é que por muitos anos ostentou ali a paisagem do Rio de Janeiro, esse belo palácio, né? E aí passou por algumas situações diferentes nele, foi sede do Senado Federal, mas também foi sede provisória do Tribunal Superior Eleitoral. Ele passou por algumas coisas assim de mudança aí, né? E por fim, infelizmente, a gente teve aí um fim trágico aí, né? Uma campanha mobilizada pelo jornal O Globo, com apoio de arquitetos modernistas, como Lúcio Costa, pediu a demolição do Palácio Monroi e sobre algumas alegações estéticas de que o prédio atrapalhava o trânsito. E o então presidente na época, Ernesto Geisel, que também não era favorável ao edifício, ele não liberou aí, eles tentaram fazer o tombamento, e ele não liberou esse tombamento. E em março de 1976, esse belíssimo monumento foi demolido. E assim finalizou aí a história desse belo palácio. Algumas peças foram compradas, arrematadas, leiloadas e algumas guardadas. Inclusive, não tem tanto tempo assim, em 2015, eles encontraram aí vários objetos perdidos que estavam no depósito do Museu do Senado Federal. O material estava em mais de 16 caixas que vieram do palácio, que nunca foram abertas. E agora elas iam passar, né? Agora não. Em 2015, elas estavam entrando para esse processo aí de higienização, restauração. Mas, infelizmente, a perda foi muito grande, né? Falando de uma arquitetura dessa. E o legal é que outros monumentos, vamos dizer assim, né? Que foram feitos mais ou menos nessa mesma época, seguindo o mesmo estilo no mundo, estão por aí. Tanto nos Estados Unidos, tanto em Paris. E infelizmente o nosso se foi. E aqui, ó, você vê o Juscelino, que deixou o caro amigo, o Mário Franco, que está aí, ó. Em 1958. Bacana, né? Uma dedicatória. Uma vista bem bonita da janela. Olha os leões aí que eu falei para vocês. Então, esses leões aí, imponentes. Por isso que ali no cantinho, ó, está falando em 1907. Foi por conta lá do Monroi. E aí, pessoal, aqui nesse ambiente, né? Bonito. Você vê esse mesão aqui e pensar que foi nessa sala que muitos desses jantares aconteceram, né? Muitas dessas festas, dessas confraternizações. Muitas conversas importantes, né? Você vê ali fotos com presidentes. Tem um quadro aqui muito bacana também, antigo. De uma paisagem francesa. Esse quadro também, ele é do século XX, mas do início. Ela comentou, não sei se é 1910, por aí. Mas olha que quadro bacana, grande. Bonito, né? Compondo aí o ambiente. Importante falar que essas fazendas, elas são moradias, residências das pessoas. E eu respeito sempre a vontade deles. Então, eu sempre pergunto o que eu posso filmar, o que eu tenho direito de filmar, o que eu posso apresentar para vocês ou não. Então, às vezes as pessoas ficam me perguntando, PV, você não mostrou a cozinha? Você não mostrou os quartos? Você não mostrou isso? Eu mostro o que eu posso mostrar, pessoal. Então, imagina alguém entrar na sua casa com uma filmadora, um tripé ou não sei o que. E você, pô, você deixa a pessoa numa situação delicada. Então, entendam, por favor. Tem fazenda que eu posso filmar tudo e tem fazenda que eu sou delimitado, que eu posso algumas áreas. Então, estou me despedindo aqui dessa fazenda. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve no canal. Isso ajuda a gente. Deixa o seu like. Eu falo isso sempre aqui, mas custa o que para você? Então, já deixa o seu like. Corre lá nos comentários. Isso me ajuda para caramba, porque o algoritmo entende que vocês estão gostando e mostra para mais pessoas. Então, faça essa parte. Já deixa aí o seu like. Vai, comenta, se inscreve, manda, compartilha. Me conta aí de onde você está falando, de qual estado você é. Eu gosto de saber, igual agora. Eu estou em Uberaba. Você é de Uberaba? Você é de Minas? Você é de Goiás? De São Paulo? De qual cidade? De qual estado? Qual região? Me conta aí. Eu gosto de saber de onde você está falando. Estou aqui em Uberaba, do lado desses leões imponentes aqui de 1907. Mas eu rodo o Brasil, então eu quero saber de onde você é. Tá bom? Me dá um alô aí. Me indica fazendas. Isso me ajuda. Que aí eu descubro onde elas estão. Vou atrás de história, pesquisa. Isso tudo da sua casa você consegue contribuir para o nosso trabalho de resgate de patrimônio rural histórico aí no país. Até o próximo vídeo. Larguei aqui Uberaba, estou sentindo a São Paulo. Acompanha com a gente aí esse roteiro. Até mais! Embarque comigo nessa viagem e venha conhecer essas e outras lindas fazendas pelo nosso Brasil. Me mande uma mensagem no WhatsApp para você saber mais detalhes. O link está aqui na descrição.